Quem já sabe não, se eu tenho silêncio, onde saem agora as horas, são amanhã, eu não posso ficar, posso ficar, mas eu não consigo com você, eu sinto muito amor, mas não pode ser, eu não posso. Quem já sabe não, se eu tenho silêncio, onde saem agora as horas, são amanhã, eu não posso ficar, eu não posso ficar, mas eu não posso ficar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar, eu não posso ficar E mais o melhor eu vou ser Sinto muito amor, mas não pode ser Sinto muito amor, mas não pode ser Sinto muito amor, mas não pode ser Felicidades que saem agora as minhas horas Só ganha as minhas horas E aí disso, mulher, tem outra coisa Que a hora não pode, você não chega Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Só ganha as minhas horas pra olhar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Você não chega, você não chega stiff especialmente amor, mas não pode ser Nunca se dá